o que vai ser é um sonho imagino assumir a seleção brasileira era uma bucha ali né na mão lembrou assim foi o foram 24 horas que eu passei a primeira foi de ouvir qual é que era a possibilidade para a seleção que circunstâncias eram enfim mais que qualquer coisa qual é que era o projeto né porque um terço da das eliminatórias já tinha passado nós íamos enfrentar a líder da competição contra o Equador depois pegar Colômbia que era o segundo terceiro colocado eram os próximos dois jogos e aí vem a possibilidade da edição não acerta mais do que acerta é o que eu gostaria de de ter uma comissão técnica que pudesse fazer um trabalho desenvolver um trabalho não eu não vou ser só eu não tenho essa eu já passei da vaidade de achar que eu vou ser o cara para para definir para mudar eu resolvo tudo exato não tenho eu tenho sim um grupo de trabalho que a gente vai potencializar vai vai se fortalecer nessa busca então a possibilidade ela é essa vim refletir tinha toda uma sequência de trabalho com o Roberto presidente do Corinthians e do Corinthians que nós tínhamos estabelecido é o campeão de dois mil e quinze uma campanha extraordinária no campeonato brasileiro batendo todos os pontos recordes e de número de gols feitos de número de vitórias batido agora só pelo Flamengo mas na história a segunda da equipe jogando o meio campo que tinha Jadson que tinha Renato Augusto que tinha Elias Ralf e Bruno Henrique que revezava que jogava com uma criatividade extraordinária ah então aí tu tu deixar e ir para um outro lado onde daqui a pouco eu tava jogando a minha carreira como técnico então não se não classifica tu vai trabalhar depois lá no lá onde eu tô falando ele está em Azerbaijão então não é uma decisão simples e tipo assim recebi a prova da seleção brasileira vou sem pensar você também pensou tipo assim pô tem o Corinthians aqui tem todo um carinho tem todo um trabalho lá fui pra casa não dei a resposta minha mulher minha esposa falava assim e nós nos reunindo ela olhava assim pra mim tá aí quando eu fui sair de casa ela olhou assim eu não tô conseguindo te ler o que que tu vai fazer e eu falei para ela não sei mano se ela não sabe nem você eu não sabia qual que foi o qual que foi a o estágio é a viradinha de chave né na sala na sala da comissão técnica dentro do estádio Corinthians e aí fica o meu agradecimento de novo a Roberta Alessandra as pessoas todas que entenderam que também chegar na seleção brasileira é o é o ápice de uma carreira cara era um sonho que eu que eu podia ter e ali eu tive a coragem maior de dizer assim pô enfrentar esse desafio não tinha técnico antes da seleção brasileira tava uma situação oportuna e ali eu disse que ia e aí tomei um esporro do Roberto imagina imagina deve ter ficado um puto ah mas acho que tem que entender o momento né tipo e tem que olhar ficamos de boa depois mas na hora você falou depois eu volto não eu queria eu ia eu ia dirigir a equipe para o outro jogo era no outro dia o jogo se não não precisa nem dirigir a equipe pode sair pode sair vai levar mais vai levar mais fora vai embora bate embora eu queria também saber um abraço para o Roberto e depois me abraçou e compreendeu tudo da hora pô mas ele vai voltar ó e aí e aí e aí